Então não há mais condição de conceder vistas. Então, se o relator quiser fazer qualquer retificação ao seu parecer, ele terá a oportunidade de fazer na hora da votação, tá certo? Mas o relator não está presente. Presidente, está até a ordem, Presidente. Por isso eu mantenho, eu vou manter a retirada de pauta, Presidente. Permanece o requerimento sobre a mesa, solicitando a retirada. Se der acordo, bem, deputado Leuzardo Piceira. Presidente, eu queria fazer uma ponderação ao deputado João Paulo, que me parece que mesmo com a presença do relator, nós teremos dificuldade em contemplar o que deseja o nobre deputado. Parece que a matéria, a emenda, seria uma modificação de mérito, o que não alcança neste projeto a competência da comissão. De modo que essa modificação terá que ser feita em plenário, não poderá ser feita aqui. Portanto, eu acho que a proposta do deputado Jutaí, aprovando com acordo de procedimento para o plenário, é mais apropriada a resolução do que se pretende. Deputado Nelson Marquesa. Eu apenas queria reforçar essa ideia, porque eu não vejo divergência de nenhum dos colegas aqui, de nenhum dos deputados, nem dos representantes do setor empresarial, nem da Caixa, de que esse prazo seja alterado, e aqui não é o local adequado que ele pudesse ser alterado em plenário, até porque eu acho que o deputado Sandro Mabel, o relator, não vai se opor a isso. O deputado autor do projeto, o Mendestami, também provavelmente não vai ter nenhuma oposição com relação...